Fala aí amigo concurseiro, beleza? Voltamos aí, vamos tratar da lei orgânica nacional do Ministério Público, continuando com ela, a 8625 de 93 e vamos colocar agora, falar sobre cada órgão, seja de administração superior, seja órgão de administração comum, seja também os órgãos de execução e de apoio auxiliar, perfeito? Vamos tratar exatamente sobre isso. Observando que vamos falar primeiramente do Procurador-Geral de Justiça, o chefe do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. A gente tem como característica, primeiro, o artigo 9º colocou que os Ministérios Públicos dos Estados formarão uma lista tríplice. Exatamente o que a Constituição diz, né? No artigo 128, parágrafo 3º ali, fala que formarão uma lista tríplice, dentre os integrantes da carreira. Primeira característica, ele tem que ser o quê? Um integrante da carreira. Vamos botar aqui, né? Integrante da carreira. Temos que observar que a própria lei orgânica nacional não impõe que ele seja procurador ou promotor de justiça. não impõe que, ah, tem que ser somente o procurador. Não fala isso. Ela, então, deixa a possibilidade tanto de um procurador quanto um promotor. Integrante da carreira, na forma da lei respectiva, que a gente vai ver que a lei complementar 106 de 93 pode criar outras situações, né, que não estejam previstas nessa lei orgânica nacional? Pode. Tanto é que a gente vai ver aqui, ó, botei exatamente o artigo 8º, que fala que tem que cumprir mais um requisito. Perfeito. Tá legal. Primeiro, formarão uma lista tríplice. O que significa uma lista tríplice? Quando eu falo uma lista tríplice, na verdade, é que o Ministério Público, ele vai votar internamente, pelo voto, a característica que a gente vai ver, o voto plurinominal, secreto, obrigatório para todos os membros do Ministério Público, eles vão ter que votar. E aí, para escolher três nomes, três nomes mais votados, será enviado essa lista tríplice ao chefe do poder executivo. Ao poder executivo. O chefe de poder executivo, no caso, o governador do estado do Rio de Janeiro, ele olhará essa lista de três nomes e ele escolherá um desses três. Não necessariamente o primeiro, nem o segundo, e muito menos o terceiro. Ele pode optar, pode escolher o terceiro, o segundo, o primeiro, perfeitamente. Só que, ele tem que escolher essa característica, a gente vai ver, que essa lista tríplice, ela vai ser entregue a ele, e ele tem que ter 15 dias para analisar essa lista tríplice e escolher um nome. Por quê? Porque se passar 15 dias após o recebimento dessa lista tríplice, ele não fizer a escolha, a gente vai ver que há uma investidura automática. Vai acabar essa possibilidade dele. E aí vai ser escolhido quem? O mais votado pelo Ministério Público. Perfeito? Mas calma que a gente ainda vai falar disso. Então, será feita a lista tríplice, enviada para onde? Para o Poder Executivo. O Poder Executivo vai escolher o quê? Um dessas listas tríplice, e aí ele vai fazer o quê? A gente tem aqui a nomeação, e temos também a posse. Quando a gente fala em nomeação, significa, na verdade, que quem faz a nomeação dele é o Governador do Estado do Rio de Janeiro. É o Poder Executivo que nomeia. Poder Executivo. Governador. Já a posse, a gente vai ver que tem que tomar cuidado que aqui a Lei Orgânica Nacional não fala. Na verdade, a gente vai ver na Lei Complementar 106 que a posse se dá no órgão especial do Colégio de Procuradores. Perfeito? É um órgão especial que a gente vai tratar quando pegar ali a Lei Orgânica que trata do Colégio de Procuradores e essa possibilidade de criação desse órgão especial. Então, a posse é diferente da nomeação. E a forma de investidura aqui é a posse. Olha o artigo 8º da Lei Complementar, como é que ela bota isso. O Ministério Público tem por chefe o Procurador-Geral de Justiça nomeado pelo Governador do Estado. Ele é nomeado. Quem faz essa nomeação é o Governador do Estado. É o Poder Executivo. Dentre integrante da carreira com mais de dois anos de atividade. Opa! Então, não apenas ele ser integrante da carreira, mas a Lei Complementar ainda cria mais um requisito essencial para ele ser um PGJ. Que, na verdade, o próprio artigo 9º fala na forma da lei respectiva. Como a lei vai dar essa possibilidade de votação e escolha do PGJ? Por meio de quem? Dos integrantes da carreira com mais de dois anos de atividade. E aí, indicados em lista tríplice para o mandato de dois anos, permitida uma recondução, observado o mesmo procedimento, aqui está igualzinho, perfeito? Então, ele tem o mandato de dois anos. Ele tem um bienio, né? Então, esse bienio pode ser renovado? Pode. Somente uma vez reconduzido. Mas, para ele ser reconduzido, ele tem que passar pelo mesmo procedimento. Lista tríplice e ser escolhido pelo governador. Perfeito? Se não, se ele passou dois anos, foi reconduzido, conseguiu esse procedimento de novo, ganhou. E aí, manteve-se. Agora, na próxima, ele vai poder? Não, vai ficar inelegível para o cargo de Procurador-Geral de Justiça. Perfeito? E o critério de inegibilidade, a gente vai ver que o critério de inegibilidade, a gente vai tratar... Não vou tratar aqui. Na verdade, eu vou tratar na lei complementar. A lei complementar 106 de 93, eu vou tratar dos critérios de inegibilidade. Perfeito? Maravilha? Então, beleza. Vamos seguir em frente. Vamos lá. A lista tríplice que refere-se a esse artigo. O artigo 9, ele dividiu alguns parágrafos e a gente vai ver aqui o parágrafo primeiro tratando dessa lista tríplice. A eleição da lista tríplice, essa lista de três nomes, faz-se-á mediante voto plurinominal. Você tem uma gama de nomes para escolher, e você vai escolher um. Pum! Escolheu, beleza. E aí, na verdade, vários nomes opção, a gente vai pegar o quê? Os três mais votados. Os três mais votados vão compor essa lista tríplice. A gente vai ver que a lei orgânica nacional do Ministério Público botou como característico o voto ser o quê? Plurinominal, né? Você tem uma opção, várias opções de nomes para escolher. Mas, na verdade, a lei complementar, ela não apenas bota o voto plurinominal, mas acrescenta, colocando que ele também, o voto, é obrigatório. Tanto é que o membro do Ministério Público que não votar tem que justificar o Procurador-Geral de Justiça. Ó, tô justificando porque eu tive que viajar, porque eu passei mal, tive piriri, tive doença, zika, descongone, qualquer merda. Mas ele tem que o quê? Justificar o Procurador-Geral de Justiça. Isso tá onde? Na lei complementar 106. Segunda característica. O voto é secreto. Né? Ele é pessoal e secreto. Membro do Ministério Público pode dar uma procuração pra outra pessoa votar? Não. Só que temos uma outra característica na lei complementar 106. O voto aqui pode ser por meio de via postal, como exceção. Em regra, o voto é pessoal, é secreto. Mas, por meio de exceção, pode ser feito por via postal. Quando o cara tá fora da comarca específica, né? Então, tá fora ali do Estado, ele pode votar por via postal. Fechamos? Então, parágrafo terceiro. Nos casos de afastamentos e impedimentos, o Procurador-Geral de Justiça será substituído na forma da lei orgânica. Agora, vamos entrar. Afastamentos e impedimentos. Ele está impedido de determinada situação e afastado por algum motivo. aí, a gente vai ver que a lei orgânica nacional, ela não estipula quem vai assumir no ponto. Ela deixa a cargo da quê? Da lei orgânica de cada Estado. Então, a gente tem que ver o quê? A lei complementar 106 de 93. A lei complementar 106 de 93, ela fala uma situação muito interessante, que no caso de afastamento e impedimentos, o Procurador-Geral de Justiça será substituído para, pelo, quer dizer, para não, pelo Procurador de Justiça mais antigo na classe. Perfeito? Então, temos que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque, na verdade, o Ministério Público, o Ministério Público pode cair uma questão trazendo que, ah, no caso de impedimento do Procurador-Geral de Justiça, será escolhido o mais idoso, o mais, é o mais tempo de serviço público. Não, é o mais tempo na carreira, na classe específica, tá? Então, fechamos esse ponto, esse parágrafo terceiro, temos que tomar cuidado. Parágrafo 4. Caso o chefe do Poder Executivo, foi o que eu falei lá no começo, não efetive a nomeação do Procurador-Geral de Justiça, nos 15 dias aqui se seguirem ao recebimento da lista tríplice, o chefe do Executivo recebeu essa lista tríplice, ficou 15 dias com ela não fez merda nenhuma. Nos 15 dias que se seguirem ao recebimento da lista tríplice, será investido automaticamente, investidura é a posse, no cargo, o membro do Ministério Público mais votado, o primeiro, será o primeiro da lista para o exercício do mandato, mandato de dois anos, permitido apenas uma recondução. Maravilha? Fechamos esse ponto? Beleza, então, porque agora a gente vai trazer a destituição e depois as competências. Vamos lá, a destituição, temos que analisar a destituição do membro do Ministério Público. Como é que é feita a destituição do Procurador-Geral de Justiça? A gente vai ver aqui não apenas agora a lista tríplice, mas o procedimento de destituição. A gente tem que tomar cuidado que quando a gente fala em destituição, significa o seguinte, destituir uma pessoa é você puni-la. Então, a forma correta, doutrinariamente, não seria a destituição, mas a exoneração de ofício. Perfeito? Então, temos que tomar esse cuidado. Se cair na prova a destituição, está o quê? Correto. Perfeito? Se utilizar a exoneração de ofício, também está na Constituição falando de exoneração de ofício. Lá nas competências do Senado, do Procurador-Geral da República, ele não fala em destituição, ele fala de exoneração de ofício. Então, vamos ver que a destituição do Procurador-Geral de Justiça, por iniciativa de quem? Do Colégio de Procuradores, deverá ser precedida de autorização de um terço dos membros da Assembleia Legislativa. Então, a gente tem que ver a competência de iniciativa e a competência de autorizar. Na verdade, a gente vai ver que temos muito problema em relação a isso. Por quê? Porque a gente vai ver que tem quórum para iniciar e quórum para votar, quórum para autorizar e quórum para destituir. Então, quer dizer, a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Por quê? Porque a lei orgânica e a lei complementar elas falam, tratam exatamente sobre essa matéria de destituição é a mesma coisa. Elas falam exatamente igual. Só que a Constituição Federal fala uma coisa um pouco diferente. Então, a gente tem que tomar cuidado que a Constituição, primeira coisa, a Constituição Federal, ela colocou o quórum para destituir. Perfeito? A gente tem que tomar esse primeiro pensamento. O quórum da Constituição Federal, o quórum para destituir, retirá-lo do cargo. Só que aqui, está falando o quórum para ter iniciativa e o quórum para autorizar a votação. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, na verdade, existem outros quórums para tratar sobre a abertura do processo, autorizar, né, ou a iniciar o procedimento. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, vamos separar aqui que primeiro a gente vê o colégio de procuradores. Então, eu vou botar aqui, ó, o colégio de procuradores. Vou separar aqui. Perfeito? Então, temos o colégio de procuradores. Na verdade, eu vou até diminuir. Eu vou diminuir aqui porque vai passar. Porque a gente tem que tomar cuidado. Esse ponto aqui, eu vou botar só assim, colégio de procuradores. E aí, eu vou pegar o artigo 12, inciso 4, e também tem que pegar a Constituição. Para a gente ver o que cada uma fala e conseguir encaixar exatamente esse pensamento. Primeiro, a destituição do procurador-geral de justiça por iniciativa de quem? Então, quem tem iniciativa? O colégio de procuradores. ele detém o quê? A iniciativa de destituir. Então, vamos ver aqui. O artigo 12, inciso 4, fala que propôs ao poder legislativo a destituição. Ué, isso é iniciativa? Não. Do procurador-geral de justiça pelo voto de dois terços de seus membros e por iniciativa. Opa, agora ele está falando de iniciativa. A maioria absoluta. Então, a iniciativa para iniciar esse processo é por meio da maioria absoluta dos membros do colégio de procuradores. Então, ele tem um quórum exatamente para iniciar o processo. Estamos querendo destituir o procurador-geral de justiça, ele fica no bar tomando uísque direto, chega bêbado em casa, faz farra, passa, é multado todo dia, excesso de velocidade, avanço de sinal, lei seca, o cara está sendo muito imoral. Então, vamos retirar esse camarada desse cargo, por quê? Porque está queimando o Ministério Público. Então, nesse caso, vamos reunir o pessoal e vamos conseguir a maioria de vontade. E aí, a gente, vamos votar, beleza, temos a maioria? Temos, mais de 50%, né, lembra? E aí, maioria absoluta do plenário, tudo bonitinho, votamos. conseguimos agora o primeiro etapa do procedimento, a iniciativa. Já que, então, vamos levar, e aí vamos levar ao plenário para pedir ao poder legislativo o que é? A destituição. Então, a gente vai pedir, aqui no caso do colégio de procuradores, ele criou a iniciativa, na verdade, para começar, mas agora a gente vai propor ao poder legislativo a destituição. Olha que interessante, agora a gente vai ter que votar para essa proposição de destituição do cargo de procurador-geral de justiça seja levada ao poder legislativo. Mas, para que a gente possa remeter esse pedido de destituição, a gente precisa do quórum de propor ao poder legislativo a destituição do PJ pelo voto de dois terços. E aí, a gente vê, no caso, os motivos que podem ocorrer para a destituição do PJ. Abuso de poder, conduta incompatível, promissão nos deveres do cargo, assegurada ampla defesa. Perfeito? É assegurado o quê? Ampla defesa. Ali é um princípio constitucional básico da ampla defesa do contraditório, também nesse caso de destituição. e aí propõe ao poder legislativo dois terços. Aí manda para o poder legislativo. Toma aí, poder legislativo. Agora a gente vai ver o prosseguimento ao poder legislativo. a gente, na verdade, tem também aqui, nesse caso, o poder legislativo, a gente vê que deverá ser precedida de autorização de um terço dos membros da Assembleia Legislativa. Então, o poder legislativo, ele recebe essa proposição de destituição do Procurador-Geral de Justiça, e ele tem que opinar por um terço de seus membros para ver se autoriza ou não a abertura do processo aqui no poder legislativo de destituição. Então, primeiro, a gente tem o que? A autorização. E segundo, a gente tem a destituição. Para autorizar ali o processo no poder legislativo, precisa ter o que? Um terço dos membros da Assembleia Legislativa. Já para destituir, agora a gente pega a Constituição. Artigo 128, parágrafo 4. Porque aqui não diz nada. Qual é o quórum para destituir? Não, somente fala o quórum de autorizar. Então, os procuradores-gerais nos estados e no DF e territórios poderão ser destituídos por deliberação da maioria absoluta do poder o que? Legislativo. Opa, então, para destituir, eu preciso de maioria absoluta. Tranquilo, galera? Isso daqui, na verdade, a gente faz um encaixe tanto da lei orgânica nacional, tanto da lei complementar e tanto da Constituição Federal, exatamente para definir especificamente como vai ser o procedimento e o quórum para destituição de um procurador-geral de justiça. Beleza? Fechamos aqui, um forte abraço e nos vemos aí no próximo bloco. Beleza?